Ele dá a Globo a essa colocação. Bem, aqui uma dúvida que eu levanto pra você. Se a Globo já tá tentando substituir os líderes dos dois campos políticos por alguém que, por pessoas que sejam a favor da política dela, você acha possível que aconteça no Brasil o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, que é a formação de diversos inquéritos policiais contra o Bolsonaro, com o objetivo de inclusive deixá-lo inelegível? É, eu acho que o Bolsonaro vai sofrer muita pressão, né? Como está acontecendo com o Trump. E o resultado disso daí vai ser o fortalecimento da liderança do Bolsonaro. Esse negócio de que o Cláudio Castro, o Tarcísio, o Zema vão substituir o Bolsonaro não leva em consideração o estado de espírito do eleitorado. O pessoal acha que o Bolsonaro é o Lula da direita, que, num certo sentido, é mesmo, né? Ninguém vai trocar o Bolsonaro por um Zé Mané qualquer. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, é muito voto. Segundo a maior votação da história do Brasil para a presidência. Sendo a primeira a do Lula que ganhou dele, por uma pequena margem. Isso daí, se não se considerar isso, entrar no jogo da Globo, que, para quem a realidade só existe para ser manipulada, para a esquerda brasileira, é um suicídio. Que a Globo, ela vai pensar e falar e fazer o que ela quer, e se não der certo, ela vai continuar por cima. Agora, a esquerda não pode se dar esse luxo de fazer qualquer coisa, porque ela não vai continuar por cima, independentemente do que aconteça. A falta de realismo da esquerda, que é a coisa mais preocupante do pós-eleição, né?